Eu acho esse projeto muito, muito importante. Liszt foi um virtuoso do piano. Ele foi conhecido e reconhecido mundialmente na sua época como um grande pianista. Ele era um cara genial como instrumentista. E ele demorou muito a ser reconhecido como compositor. Pouca gente conhece a obra dele de compositor. E eu acho que essa é uma oportunidade fantástica de a gente estar mostrando isso para o público brasileiro. Então, naturalmente, aqui, esse conceito de recital é uma coisa que a gente gostaria de fazer mais. O recital de canções de canto e piano. Então, para mim, é uma oportunidade fantástica de explorar um compositor que escreve excelentemente bem para a voz. Escreve em diversas línguas. Ele dominava o francês. Ele escreveu em francês, em inglês, alemão e húngaro. Enfim, era uma pessoa muito culta e a gente conhecer a obra dele e ter a oportunidade de aprofundar essa relação que ele tinha com as línguas e com os poetas. Os poetas alemães, Goethe, Heine. Então, para a gente, o cantor é um exercício, um verdadeiro exercício da profissão do cantor. Do que tem que estudar, do que tem que preparar o repertório. Então, para mim, eu adoro cantar repertório de lead, repertório recital de canção, mas é um tipo de trabalho que demanda uma dedicação e um preparo muito intenso. Então, quando a Cirlei me convidou para fazer parte dessa série, eu fiquei muito contente, porque é uma oportunidade de eu aprimorar, me aprimorar como artista também. Foi um prazer enorme quando eu fui convidado, principalmente por se tratar de um compositor como o Franz Liszt. Liszt foi um compositor que revolucionou toda a técnica do instrumento. E eu fiquei muito curioso, porque eu, particularmente, não conhecia muitas das canções. Com exceção de umas duas, que são realmente muito famosas. Mas, por exemplo, as canções em alemão, em italiano, eu nem sabia da existência. E foi uma surpresa, porque, à medida que eu fui estudando, eu fui descobrindo que essas melodias usadas por Liszt, essas canções, são tão bonitas que ele mesmo resolveu usá-las em obras para piano solo. Então, muitas das canções, na verdade, são temas de obras importantes, como as peças do ano de peregrinação, que tem o soneto de Petrarca. Inclusive, a gente termina a apresentação com um deles, transcrito para canto. Então, foi uma alegria muito grande. E, principalmente, o de estar trabalhando ao lado de uma cantora como a Rosana, que eu sempre tive uma admiração enorme, nunca tive o privilégio de tocar, de fazer nada com ela. Mas, agora, podendo trabalhar com a Rosana, realmente é um prazer enorme, subir no palco com uma pessoa que tem essa preocupação em fazer música, em primeiro lugar.